Bem pessoal, aqui é a dupla Tênis e Destro, nós vamos fazer uma moda do João Carreiro Capataz Volta pro meu coração. Vamos lá, parceiro? Bora, parceiro! Tentei fugir de ti, tentei te esquecer Tentei arrancar você de mim, mas enfim Tentei trancar meu coração E ser contra essa paixão Tentei apenas sobreviver sem você Mas não deu, não deu, não deu Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa sombra Volta pro meu coração Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa sombra Volta pro meu coração Tentei trancar meu coração Tentei trancar meu coração Mas não deu, não deu, não deu Mas não deu, não deu Vai, não deu, não deu, não deu, não deu, não Billy Cristo doeu demais em mim Agora nada mais nada mais Volta pro meu coração Volta pro meu coração Valeu rapazes